Gente, chegou o dia da minha colheita semanal. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Gente, eu vou começar por este cará, que já acho que já está no finalzinho da safra. E esse cará eu tenho colhido já faz algum tempo. Quem não conhece, eu tenho vídeo no meu canal, né, falando sobre ele, as propriedades dele, origem. E eu tenho colhido bem cará. Ainda tem pequenininho ainda aqui, ó. Ai, até caiu. Vamos ver se eu acho outro pequenininho. Bem, aquele que estava menorzinho, caiu. Aqui, ó. Bem, ele ainda está crescendo ainda. Mas eu acredito que ele já esteja chegando no fim da safra, porque, olha, as folhas já estavam amarelando, elas estavam verdinhas. Mas aqui ainda tem, ó. Bem ainda cará para colher. E realmente é muito gostoso, né? Eu já fiz de diversas maneiras, com carne, salada. Eu só não fiz ainda escondidinho. Bolo, já pus no bolo. Bolo de cará. Eu só não lembro se eu pus no canal, mas o que eu já fiz, eu sinto que eu já fiz. Tem mais. Ah, que pena, né? Agora só... Só daqui a um tempo que ele vai começar a produzir novamente. Gente, o outro, ele substitui a batata perfeitamente, né? Quando a gente tem esse cará em casa, tudo que a gente vai fazer que lava batata, a gente pode substituir por ele. Gente, é uma bênção de Deus. Olha que maravilha. Então, o primeiro item foi cará. E... Gente, o segundo item, eu tenho aqui... É... Rabanete. É, ele tá começando a produzir agora, né? Então, eu ainda nem colhi. E... Mas eu já vi que tem alguns que eu posso colher. Gente, olha o que aconteceu com esse aqui, ó. Eu não sei se é porque ele passou do ponto de colher, ou se é alguma deficiência do solo. Então, ele rachou, né? Ele rachou. Eu não colhi na época certa, ele rachou. Certo? Mas eu vou levar que eu aproveito a folhinha pra fazer refogadinha, né? Eu como rabanete como salada e a folhinha, geralmente, eu faço refogada. Igual couve, igual... É... É... Mostarda. Faço ela refogadinha. Aqui tem outro. Também já está na hora de ser colhido. Gente, são poucos itens, como eu disse. Mas, se a gente não colhe, o que acontece? Ele passa. Passa do ponto. Então, aí é que a gente acaba não aproveitando. Tem mais um. Vamos ver se tem mais algum aqui. Não. Ainda estão novinhos. Vamos ver aqui deste lado aqui. Parece que tem um. Tem. Aqui, ó. Esse aqui também eu posso tirar. É bom a gente ir colhendo também. Olha que lindo. Olha que maravilha. Que vai desocupando espaço pros outros e crescendo também, né? Então, é sempre bom a gente ir dando uma olhada. Deixa eu ver aqui na minha garrafinha. Parece que eu tenho mais um. Pus a mão ali. Parece que ele ainda está pequenininho ainda. Esse aqui ainda vou esperar mais um tempinho. Não estão ainda no ponto. Então, pessoal. O rabanete vai ser só este mesmo. Mas, olha. Já é uma benção, né? Uma maravilha. Sem contar que a folhinha também a gente aproveita e comer refogada, né? Uma delícia. Gente, a outra verdura que eu vou colher hoje vai ser rúcula. Aqui, olha. A rúcula está no meio aqui do mato. Porque, como eu planto com o esterco de curral, direto do curral, ele vem com muitas impurezas, né? Muitas sementinhas. E quando a gente usa assim direto, né? Ele acaba nascendo muita coisa. Então, a gente tem duas opções. Ou a gente deixa o mato, né? Que ajuda a proteger o solo. Ou a gente vai tirando. Mas só que a gente acaba não vencendo porque tem muito mato, né? Então, eu na verdade até gosto porque... Olha, o solo fica úmidozinho. Fica bem úmido. Vou pegar aqui para mostrar. Aqui, olha. Então, na verdade, o mato, ele é um aliado. Ele acaba protegendo o solo, né? Não deixa aquele ressecamento. Que acaba prejudicando as plantas. Então, eu cheguei à conclusão que... Ah, deixa o mato aí. Não tem problema. Quando eu for plantar outra coisa, aí eu tiro tudo, né? Faço aquela limpeza no canteiro e planto. Gente, eu adoro rúcula. E uma das verduras que eu mais gosto, né? Eu gosto de todas. Mas a rúcula tem aquele saborzinho amargo. Delicioso. É diferente, né? A rúcula é totalmente diferente de todas as outras verduras. Então, muita gente nem gosta, né? Por ela ser amarga. Não gosta muito, não. Olha, gente. Não é muita coisa também, porque eu planto pouco. É justamente para não ficar sobrando muito, né? Chega na época que elas estão... Que as verduras estão no ponto. Aí acaba tendo muita verdura, acaba até perdendo. Então, eu planto um pouquinho para não ter desperdício. Vamos ver agora. O que mais? Bom, como a rúcula é pouquinho, eu vou levar também chicória. Chicória também, eu tenho... Eu tenho usado esse método de colher só as folhas, né? Sem tirar o pé. Gente, é uma maravilha, né? Ela está sempre... Está sempre produzindo. Está sempre saindo folhas novas. É, vai chegar uma hora que ela vai crescer. Vai dar flor, né? Vai dar aquele espigão. Isso aí, uma hora vai acontecer. Mas só que... Eu aproveito muito mais fazendo assim. Porque ela tem oportunidade... De sair novas folhas, né? Olha que bonita que ela está aqui. Olha, gente. Numa bacia. Está numa bacia. E essa aqui também... É da mesma idade, né? É da mesma idade, né? Então, sempre que eu vou colher, eu sempre tiro duas, três de cada pé. Para ela continuar produzindo. E dessa maneira, a gente tem por mais tempo, né? Uma maravilha, né? A gente também... A gente vai aprendendo também, né? Isso aí é um tipo de... É coisa que eu também não fazia até algum tempo atrás. E agora, hoje em dia, eu aprendi e eu faço, né? Não precisa tirar o pé da planta. Né? A gente tira só o que vai comer naquele dia, naquele momento. E o pé continua saindo, continua produzindo, né? Saindo folhinhas novas. Bom, então esse aqui também chega. Essa aqui está amarelinha. Vira... Deixa ela aqui mesmo. Gente, agora eu tenho uns tomatinhos. São poucos também, mas estão maduros, ó. A gente demora um pouco para colher, olha o que acontece, ó. Esse passarinho, eu acho que é passarinho. Eu vou tirar o galinho. Tem dois que estão maduros, né? Esse aqui que o passarinho já comeu. E esses aqui que vão acabar de amadurecer na fruteira. Então, eu tiro já o galinho inteiro. E... Aqui também, mesma coisa. Já tiro o galinho inteiro. Quando a gente puxar assim, é que às vezes acaba estragando o pezinho, né? Aqui, ó. Ele sai com uma imbirinha. E pode estragar o pé. O certo não é fazer isso, não. O certo é... É pegar com uma... Uma tesourinha. Vamos ver o que mais. Acho que aqui embaixo eu tenho outro pezinho. Gente, aqui, ó. Essas caixas aqui, eu... Eu ganhei, né? Para plantar. Então, eu estou esperando umas mudinhas que eu tenho aqui que estão crescendo. Eu vou plantar nessas caixas aqui. Daqui a uns dias. Tenho mais, acho que uns tomatinhos ali. Aqui, ó. Tem uma pinquinha. Olha, gente. Esse aqui já... Essa qualidade de tomate já é uma qualidade diferente daquele primeiro. Porque ele lá é tomate cereja. E este aqui não é cereja. Este aqui é tomate uva. Olha o formato dele. O formato dele é um pouco alongado, né? O formato de uma uva. Este aqui chama-se tomate uva. Vamos ver o que mais. Hoje eu não tenho abobrinha. Que eu já colhi esses dias atrás. Gente, agora minha próxima colheita vai ser abacate. Está no finalzinho meu abacate, né? Infelizmente. Infelizmente, a safra... A safra... A safra, por ser a primeira vez que ele produziu, até que a gente tem colhido bastante abacate. Mas, tudo mora. Chega ao fim, né? Então, está chegando ao fim a safra do abacate. Mas vamos lá, então? Vamos lá. Gente, eu já estou aqui, né? Embaixo do pé de abacate. E quem vê meus vídeos de colheita, sempre eu estou mostrando. Tem abacateiro, tem o chuchu aqui perto e tem o limoeiro. Então, o primeiro que eu vou colher vai ser limão. Gente, olha. Já está até amadurecendo o limão. Eu não levo muitos itens, não, porque a hora que precisa a gente vem aqui apanhar, né? Olha que lindo. Maravilhoso. Gente, eu vou dar uma saídinha para colher com mais tranquilidade, tá ok? Daqui a pouquinho eu volto. Pronto, gente. Já colhi os itens, né? Eu vou mostrar daqui a pouquinho. Que foram abacate, limão, abacate, limão e chuchu. Colhi esses três itens. Agora eu vou colher esse mamão aqui. Gente, esses pés de mamão aqui, eu tenho dois pés aqui. Tem um aqui e outro aqui. Já tem umas três semanas que eu não tenho colhido para deixar para os passarinhos, né? Então, aqui, ó. Ele tem aproveitado. São dois aqui. Esse aqui já está acabando de... Já secou até, né? Na verdade. Aqui, ó. Ele secou. Mas não foram só esses, né? Eles já comeram vários outros. Esses dois que eu mostrei é porque eles estão ainda comendo, né? Aí vem formiga, outros... Abelha não. Maribondo. Outros tipos de inseto. Formiga, né? Para aproveitar também. Então, eles estão acabando de comer, né? Logo, logo eles... Esse aqui, por exemplo, ó. Já está até murchinho, já. Esse aqui ainda tem um bom... Uma boa parte ainda, né? Gente, então eu vou colher este aqui, que ele está inteiro. Resolveram deixar esse aqui. Esse mamão é muito gostoso, né? Ele está assim porque... Tudo orgânico, né? Não tem nada de defensivo. Então, ele acaba pegando essas manchinhas. Mas ele é normal, é perfeito, né? Saudável. Uma fruta saudável. E está tudo bem. Então, eu deixo aqui. Esse aqui também eu já posso colher. Está começando a amadurecer. E... E esse aqui também, né? Esse aqui também eu já posso colher. E... Gente, eu vou dar uma saídinha que não dá para pegar os três com uma mão só, né? Gente, uma mão segura o celular e a outra não dá para segurar três mamões, ok? Pessoal, esse chuchu, olha o tamanho desse chuchu. Ele faz disso que eu estava vendo, né? Um chuchu enorme que estava bem no alto da... O pé subiu junto com o abacate, né? Fez o abacate de apoio, né? E subiu. Então, eu fazia disso que eu estava vendo. Mas sempre eu dizia. Qualquer hora eu vou apanhar aquele chuchu. O tamanho que ele está, né? Pensava comigo. Mas... Foi passando, passando. Eu acabava... Não apanhei nada. Então, eu já resolvi apanhar. Mas eu não vi que ele já está com esse broto desse tamanho. Olha. Com broto enorme, né? E eu nem tinha visto. Eu só vi quando ele caiu. E tinha outro também próximo, também grande, também. Mas um pouco menor que aquele ali. Que também já está brotando. A gente pode comer ele assim? Pode. Não tem problema algum. Pode consumir, sim. Não tem problema. Mas se a gente quiser também plantar, ele está na horinha de ser plantado. Então, eu ainda vou decidir o que eu faço. Se eu planto ou se eu vou consumir. Porque quando está no finalzinho, Eu, principalmente, não quero nem saber se ele está novinho. Se ele está passando. Eu não quero nem saber. Eu acabo consumindo do mesmo jeito. Gente, então eu vou mostrar os itens que eu colhi hoje, né? Como sempre, muito feliz e agradecido a Deus. Por ter todos esses itens para a minha alimentação. Sem nada de química. Sem nada de agrotóxico. São produtos que eu mesmo... Planto e cuido, né? E também consumo, né? Então, vamos lá. O chuchu. Acabei de colher agora. Colhi três abacates. Gente, olha o tamanho também desse abacate, né? Maravilha. Uma bênção de Deus. Três. Esse aqui não está tão grande, não. Menorzinho. Colhi esses limões. Limão galego. Já está amadurecendo já, olha. Já está bem... Alguns já estão bem maduros. Esse aqui já está bem maduro. Eu colhi rabanete. Adoro rabanete. Uma saladinha de rabanete. Com limãozinho, azeitinho, né? Um salzinho lá. É muito bom. Uma delícia. Uns tomatinhos, que já estão também... Alguns estão maduros. Outros, esses estão verdes. Eles acabam de amadurecer na fruteira. Mas eu já trouxe. Eu colhi cará, né? Como eu disse, está no finalzinho essa safra de cará. E também é um alimento muito versátil. A gente pode se usar de várias maneiras na cozinha, né? E eu, cada vez que eu colho, eu faço de uma maneira. Isso aqui é rúcula, né? Pouquinha rúcula, mas eu prefiro assim, porque não perde, né? Eu aprendi a não plantar muito, para não ter desperdício. Então, eu prefiro plantar pouco e consumindo aos poucos também. Eu colhi mamão. Três mamões, né? Esses aqui ainda vão demorar um tempo para amadurecer. E esse aqui está praticamente maduro, né? Está maduro. E chicória, né? Um pouquinho de chicória. Alguns falam escarola. E eu aqui falo mais chicória. A escarola, para mim, é aquela que tem a borda mais repicadinha, né? É a mesma verdura, o mesmo sabor, mas ela tem o formato de folha um pouquinho diferente. Então, para mim, é aquela lá escarola. Não sei se eu estou certo ou não. Mas, pelo menos para nós aqui na minha região, se usa mais dizer chicória mesmo. Ok, gente? Gente, então esses foram os itens de hoje. Muito obrigada por terem assistido. Não se esqueça do joinha, compartilhar, ok? E comentar também. Eu agradeço do fundo do coração todos vocês, né? Sem vocês, eu não seria nada, né? Sou pequenininha ainda no YouTube, mas com a ajuda de vocês, a gente vai crescendo aos pouquinhos, cada dia mais. Então, muito obrigada a todos vocês, os que são inscritos, os não inscritos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.